É sempre muito importante estar treinando, estar sempre melhorando o que tem que melhorar. E ontem foi um jogo difícil com uma boa equipe do São Lourenço. Graças a Deus eu consegui fazer o gol de empate e sair com um resultado importante até. E já voltar, já treinar, que domingo tem mais uma grande decisão e se Deus quiser ele vai sair com o título. Estou feliz, feliz por ter feito mais um jogo bem. Estava sempre preparado para quando a oportunidade aparecer agarrar com todas as minhas forças. E graças a Deus pude entrar ontem, fazer a diferença, conseguir a falta que resultou o gol do Piqueiresse. E isso até agradecer a Deus, agradecer a comissão, agradecer a torcida também que sempre me apoiou. E se Deus quiser vai ser um ano vitorioso para a gente. Que a torcida vá incentivando a gente do começo ao fim, que nem fez em todos os jogos que a gente jogou em casa. Tanto no Williams quanto no Barueri. Estava sempre apoiando a gente. Domingo não vai ser diferente, espero que eles apoiem o começo ao fim. Que a gente vai dar a vida, vai dar a vida para se Deus quiser sair com o título. Sempre falo, o grupo está sempre preparado, está sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade da conta do recado. E agora é se preparar para domingo, que tem mais uma decisão. E Deus quiser vai sair com o título. Obrigado. 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 Obrigado.